A gente fez o trabalho direto e conseguimos executar o trabalho dentro de campo. Fomos felizes na semana, conseguimos fazer tudo que colocar para projetar, saía, deu certo. E esperava que o grupo conseguisse executar dentro de campo o trabalho durante a semana. Em tanto que começou um bom trabalho, conseguimos fazer umas boas recuperações de bola, viemos para cima e não conseguimos entrar a bola. E o comercial tive a felicidade de ir lá duas vezes e fazer dois gols. A gente teve o domínio do jogo, mas não teve a felicidade de dar o resultado positivo para o grupo. Eu acabei de falar com a Melisoria, a gente está batalhando bastante, treinando bastante, está fazendo tudo certo. Alguma coisa está acontecendo de errado, precisamos corrigir esses erros. Treinando, vou aumentar a carga de treino, o que precisa ser feito para o resultado positivo acontecer. Mas eu espero que esse jogo de quarta-feira a gente venha marcar, porque venha fazer resultado. Porque é um confronto também com um time grande, a gente jogou contra o comercial, perdemos hoje a incibilidade. Foi um tabu, foi quebrado, mas tabu é para ser quebrado mesmo. Mas não gostaria que fosse comigo, mas infelizmente o futebol não escolhe rosto, nem cara, nem cor, nem pessoa. O futebol é jogado, a gente jogou, infelizmente não tivemos sucesso. Não tem muito tempo para trabalhar, para treinar. Quarta-feira já tem um operário pela frente, mas faz um clássico pela frente. Verdade, a gente não tem tempo para treinar, a tabela do campeonato, infelizmente, deu um sossego para nós de uma semana cheia. E agora já corta a semana no meio com um jogo muito importante. Eu estava falando para eles que se a gente não ganhar, a gente pode entrar até na zona de rebaixamento. Então, precisamos dessa vitória importantíssima. Então, duas derrotas consecutivas, não tinha chegado ainda nesse hall, né? Mesmo jogando na primeira divisão, segunda divisão, duas derrotas consecutivas não tinha acontecido ainda. É muito chato você perder duas vezes, mas a gente tem que aguiar a cabeça e tocar para frente. Eu tenho quatro jogos no campeonato. O ano passado, o mesmo adversário nosso tomou uma goleada de 4 a 0 e foi campeão. Então, a gente também não pode perder de 2 a 0 e talvez ser campeão também. Então, temos time para jogar e vamos jogar. Rocha, mesmo com os resultados positivos, o time vinha tendo problema na construção, que ficou mais uma vez explícita aqui. O que acontece que o time vive apenas do erro do adversário ou da individualidade de alguns jogadores? Na verdade, a gente tem pouca peça. Se você analisar bem, eu entrei com o Marcelino, com 15 minutos, ele já foi de campo, com a mesma lesão. Veio uma lesão mascarada, acabou entrando em campo, falou que estava bem, entrou e acabou me perdendo, o meu principal jogador de centralidade de área. A gente treina a semana inteira com um grupo, chega a estar jogando com outro. Então, essa é a dificuldade do novo operário. Nós temos pouca peça de substituição. Legal, vamos ouvir o técnico Ronildo Rocha, técnico do novo operário, que acabou perdendo hoje por 2 a 0. E quem é culpa dessa lesão novamente do Marcelino? Porque ficou claro que ele não tinha condição de começar o jogo. Quem errou? Na verdade, eu creio a seguinte, a vontade do jogador, ele esconde, ele não consegue mascarar. A gente não tem um departamento médico com tração, com raio-x, com laser, uma coisa moderna. Então, a gente tem que acreditar no que o atleta fala. E ele vai falar o quê? Fala que está bem, vai para o jogo e a gente sabe que é uma peça importante, a gente quer ver ele atuando e acaba colocando. Então, o erro muitas vezes parte do quê? Da força de vontade, do interesse de querer jogar. Ronildo, no início do segundo tempo, teve a expulsão do Leandro Iarro que comprometeu ainda mais a reação da equipe do novo. E quarta-feira tem um jogo difícil, duas derrotas consecutivas. Qual que é o pensamento, o planejamento para o próximo jogo? A gente vai trabalhar com o grupo, ver que pode encaixar um pouquinho melhor. Tivemos essa baixa do Leandro Iarro, que é uma pessoa de animação, de criação, do novo operário. E vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer. E tem um grupo, nós temos 26 atletas e temos que achar alguém para colocar no lugar dele.